MÚSICA 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 Estrelas, 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 que brilha para mim Estrelas, 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 que brilha para mim Deus fez o arco-íris com seu amor sem fim Na vida pôs alegria depois da chuva cair No brilho do arco-íris que o céu ficou a brilhar Jesus fez a vida alegre pra nós sempre a Deus louvar Jesus fez a vida alegre pra nós sempre a Deus louvar Tu vence ao grão, depois tem o céu azul Estrelas, 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 que brilha para mim Estrelas, 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 que brilha para mim